Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Shift aqui no canal galera E velho, eu tô afim de comprar outro carro nível 3 aqui pra gente, galera Temos bastante corrida ainda pra fazer, né? Eu tenho aqui, ó, eu sou obrigado a comprar um carro, europeu já tenho, né? Que é o... o Murciélago Eu já tenho aqui o Murciélago que é europeu E o GTR que é japonês Então falta um carro nível 3 americano, né? Então vamos lá, vamos concessionar aqui Mas galera, antes de mais nada, já deixa aí o seu like Já se inscreve no canal Quem não for inscrito ainda, mano, muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por tudo Temos aqui, ó, Corvette Z06, Dodge Viper e Ford GT, velho Desses três, velho, eu fico com o Ford GT porque eu gosto demais dele, cara É um carro sensacional Olha lá Nossa, velho, lindo, 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 lindo Bora lá pegar ele, então Ford GT, atualizações aqui, ó Vamos meter tudo que tem pra meter nele, galera Vamos lá Só vamos Vamos ver aqui qual que é a potência dele aqui, ó 587 cavalos, tá aumentando isso daí Beleza A aerodinâmica Kit de carroceria nível 3 Nossa, ficou bonito, hein, velho Nossa senhora Redução de peso Beleza, continua aí com seus 587 cavalos, né? Bora, esse tubo de escape aqui aumenta demais, cara Eu fico de cara, tanto que ele aumenta a potência Câmbio um pouco mais curto Aumento de potência Não aumenta muita coisa Chassi soldado Cilindro mestre de freio E pneu e roda mais largo, velho Bora lá Bora sim Tá show Tudo instalado Eu não sei porque que não apareceu aquele negócio de colocar Ele... Pra aquelas corridas, né? Não sei se carro americano não dá Mas olha lá o tanto que ele ficou monstro, cara Vamos ver aqui qual o tipo de vinil que dá pra pôr nele Nossa, esse aqui ficou bonito, hein, mano Esse aqui ficou bonito demais, cara Lindo demais Show Então vamos lá agora Vamos dar uma testada nele aqui, ó Mixed Track Eu ainda acredito que ele não vai ser melhor pro GTR Obviamente, tá? Mas ele deve ser muito bom também Bora lá, galera Tá na mão então, galera Ford GT Monstro, monstro Supercharger É, tá andando, hein Já deu pra ver que tá andando Que isso, tem SX-8 na corrida? Como assim, cara? Essa corrida aqui é de... É corrida mesmo, né? É corrida pelo tempo, não Então vamos lá Nossa, o carro tá até balançando, velho Tanta potência Nossa, o carro tá até balançando, velho Tanta potência Nossa, tá difícil passar o cara, hein Nossa, ficou bonito demais atrás dele Do Ford GT Sai, filho Não tem como passar, velho Que isso Aí, ó Tá bom, tá bom Não perdi tanto tempo, não Eu perdi só a visão, né Só a visão que eu perdi, cara Só isso, mais nada, né Não perdi muito tempo, só que a visão Eu tava como? Aí trollou Nossa, tá difícil correr daqui Os que tão lá na frente, velho Os carros são muito bons Ô, velho O cara tá me atrapalhando, velho Vamos lá, terceiro Essa curva aqui foi bacana Dominei aí, ó Ah, eu errei toda a curva Tava chegando nos caras, velho Ah, ah, ah Ah, não tem como Vou pegar o GTR, velho Ah, aí trollou demais, velho Que isso Vamos lá, então Agora de GTR, velho Agora de GTR Vamos lá Vamos usar minha arma máxima Nossa, arrancada dele, cara Muito monstro Nossa, o GTR é bom demais Mano, olha a diferença, cara Já tô em segundo Tô falando pra vocês, velho O GTR é bom demais Olha Realmente um carro de corrida mesmo Não tem como Ô, Viper Sinto muito, meu amigo Mas aqui não tem pra você, não Ah, não Tinha um montinho ali Ah, ah Caçou Nossa, muito bom, cara Nossa, passei zunado na curva ali Já cheguei Já cheguei Já cheguei, Viper Aí eu chego e perco a curva Um Viper Um Viper Agora só eu e você, velho Ah, não Ah, não Boa, boa Pelo menos ele se fodeu também Nossa, mano O GTR realmente é um monstro de pista, velho É o Godzilla das pistas mesmo Não tem jeito Olha isso Ah, mano Ah, mano Ah, eu não vou conseguir nem o... os 1200 pontos Ah, tá bom, cara Tá bom Não tem problema, não O importante é conseguir os 80 pontos, velho É, os 80 mil na conta eu já tô feliz já Porque nós estrelinhas não precisamos delas pra nada, né? Já tamo de boa já, velho Bora lá pra próxima agora Bora Tem um camaruzão ali Bem tonado também, né? Ah, não Que isso, cara Atrapalhou tudo ali Nossa Mano Que isso, cara Corrida de destruição isso daqui, velho Ai, 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 cara Impossível Que isso Ele virou uma coisa de destruição, velho Passar por fora aqui mesmo É impossível passar por dentro Ah Ah, não Ainda dá, ainda dá Não vou dar restart, não Nossa, já consegui Ah Ô, velho Que corridinha é essa, cara? Até bem que ele é tração integral Senão eu rodava ele na hora É, camaruz Não vai dar, não Pra você não vai dar, não Meu amigo Lotuszinho também Tá faltando potência, cara Tá faltando potência, Lotus Aí não dá, cara Sem potência não dá Tô em quinto ainda Ah, não Tá bacana demais Tá bacana Tá bacana, velho Não sei como que rodou ali Pelo amor de Deus Sai, Viper Sai, velho Ah Que isso, cara Tô cicado nessa corrida E é sempre eu Que me dou a pior Tá ligado Sempre numa batida Quem toma sou eu Aí, ó Boa, boa Já tô aqui em sexto Já tô aqui em sexto É ótimo, né É horrível ficar em sexto Nossa, você tá uma disputa época Eu e esse GTR aqui Quinto, vamos lá Quinto, vamos lá Quarto É nóis, galera Tamo indo, velho Oponente pro oponente Tá bonito Mais um GTR é monstro Sai isso Abre alas Ó, batida Agora ele não foi eu Que tomei a pior Tá ótimo Primeira vez, eu acho Eu que não tomo a pior Ah, não Ah 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 Não O carro não volta Velho O carro não volta Pra pista Cara Como é que eu faço? Não tem como Boa Nossa, ganhei 2200 pontos Quase Tanta barbaridade Que aconteceu Tanta barbaridade Amém. Ah não. Não, não, não. Última volta, velho. Pelo amor de Deus. Boa, boa. É, galera. Retinha da vitória. 2600. Aqui skill points, né? Não sei, nem lembro mais como é que fala. Esses skill points aí. 4 minutos e 19 de corrida. Corridia bem longa, né? Caramba, velho. Essa corrida aqui foi um road rage praticamente, velho. Que isso? Quase o pam de level. Então fechou aqui, ó. Mais 80 mil de bônus. Já tá ótimo. Já recuperamos um pouquinho da grana que a gente gastou no Ford GT. Mas galera, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, vocês já sabem. Vamos ver o que que é isso. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quem não for inscrito ainda, galera, muito obrigado aí pelo apoio. Muito obrigado por tudo. Tamo junto, falou e até o próximo vídeo. Fui!